Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Você conhece essa música? Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Pois é, é o primeiro álbum compacto do cantor Amada Batista No qual tem a música Led Mary É o álbum gravado em 1975 Pois é, Amado Gravou essa música também, viu? Tá vendo só? A música chama-se Chitãozinho e Chororó A primeira canção do compacto A segunda canção do compacto é naqueles tempos A terceira canção do compacto é Lady Mary E a quarta canção do compacto chama-se Deus Você sabia disso? Você conhece esse compacto do Amado Batista de 1975? Caso você conheça, deixe seu comentário aqui embaixo Se você tem ele, manda uma foto que a gente publica no canal Um abraço a todos e estamos por aqui conectados Eita, é muita saudade E o chororó É um álbum chitão E o chororó Música Legenda Adriana Zanotto